Bom, bora rapaziada em clima de chuva, tá mano, tá chovendo demais, eu decidi fazer um vídeo muito legal pra vocês, nesse meio tempo de chuva, essas coisas assim, a gente vai fazer o seguinte guys, a gente vai fazer um vídeo passando dicas de como evoluir dentro do CS2, atualmente a gente tá com um ranking quase 18 mil, top, não sei, acho que é 100 mil mano, 100 mil já galera, e o CS2 tem quase 3 milhões de pessoas jogando, a gente tá no top 100 mil e quanto mais a gente joga, mais a gente desce essas posições, a gente tá em busca de melhor, assim, pontuação possível, todos os dias eu tô jogando, tô melhorando, tô evoluindo, tô fazendo lives também, quem quiser acompanhar a live do DNI, lá na twitch.tv.bardenxsgo1, quem quiser acompanhar aqui no YouTube, acompanha também, eu tô direto, tem vídeos novos aí pra vocês que estão assistindo, sorteios e muitos outros, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar essa partida aqui, vou passar várias dicas pra vocês aqui, no último vídeo galera, ou no penúltimo, não sei, eu liberei essa mira aqui, quem tiver alguma dúvida, tá? Tem um escuro, tem um escuro. Bora. Boa rapaziada, vou mudar ali pra não tomar ali né galera, é isso aí, estamos jogando bem, importantíssimo isso aí, olha, dá pra me pegar uma carro, já vou puxar a carro, ficar sem dinheiro né, mas tá bom, é isso aí rapaziada, bora bora. É galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa, aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO galera, você automaticamente ganha 10% de bônus, e além disso você ganha 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito, você pode depositar TVA skins, PIX, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas jogue com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site, que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop. Oi rapaziada, tamo jogando bem galera, aproveita pra deixar o like e se inscrever aqui no canal se você estiver gostando desse tipo de conteúdo. É muito importante sua avaliação pra mim, porque isso me ajuda a dar engajamento no vídeo. Se você puder ajudar, eu agradeço de coração, tá bom? Vamos lá, vamos continuar fazendo essa coisa. Vai, bolo. Bem escuro. Vamos lá, rapaziada, vamos manter a constância. O importante, eu acho, no CS, quando você tá no início também, é que você tem uma boa constância, rapaziada. Tipo, você tem que saber o que você tá fazendo, entendeu? Ah, o K-Drop tá avançado aqui, velho. Deslocou. Boa. O K-Drop tá avançado aqui, velho. Tudo aqui, velho. Tudo aqui, tudo aqui, velho. Mais um, mais um. Mais um. E a... E aí E aí E aí E aí é o chute chute passou motor motor E aí E aí E aí E aí E aí E aí e no plant tem é boa Tá escuro mesmo, eu acho Vamos sair, verde Tá escuro, tá escuro, tá escuro, tá escuro Tá escuro Pode ser rush, hein Queimou, queimou, queimou Queimou bem aqui Peguei Tem mais Peguei Vai ter escuro, certeza, mano, aqui na calada Ah, esse cara tá chitado mesmo Doente Ih, vai rodar essa porra, véi O cara foi, deu dois tiraço, mano Tirambaço, mano Boa O cara saiu dois motos Teste no chiu Teste no chiu Ok Tem aqui Escuro Boa! Boa! Meio! Boa! Tá miado, tá miado Boa Bom galera, deu um bom jogo de certa forma, tá bom? Vamos ver nosso rank, 184 mil, mano Isso tá subindo de força, velho Tamo muito bem, tá galera? No CS2, aí só É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Caso vocês gostarem, deixa o like Se inscreva aqui no canal Um grande abraço pra todos vocês Valeu, falou, fui